E conta pra gente um pouquinho, Flávio, que eu sei que tem uma história muito triste envolvida com a cor que é escolhida, que é o setembro azul pra esse mês de olhar pra visibilidade da comunidade surda. Conta um pouquinho pra gente a respeito disso, do porquê que vocês utilizam essa cor azul no mês de setembro. A razão da cor azul, como símbolo, ela tem uma história um pouco triste, como você falou, porque ela vem lá da Segunda Guerra Mundial. Então, quando fitas azuis eram amarradas nas pessoas com deficiência, pra identificar essas pessoas, né? Então, quando tinha aquela fita, eles sabiam que era uma deficiência. E aí, os surdos, eles voltaram a esse pensamento e eles escolheram essa cor azul por conta do sofrimento que muitos passaram por conta da guerra. Muito bem. Então, trazendo mais um ponto da nossa história pra vermos como é necessário mesmo a inclusão, o carinho com essa comunidade, por todos os sofrimentos, as dificuldades que já atravessaram também. Nós temos mais alguns recados aqui do pessoal participando com a gente. Flávia, o Fábio Madeira manda o seu boa tarde, o Moacir Antônio manda boa tarde também, a Silva Silva manda aqui, o meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento, uma passagem de Oseias 4.6, ele manda aqui, e a Aline Camargo, ela manda aqui, bacana abordar esse tema. Estou estudando Libras e vejo que se faz pertinente o estudo e a qualificação de profissionais nesta área. E a respeito disso, Flávia, hoje, como você avalia a busca dos profissionais, principalmente os professores, pedagogos, aqueles que trabalham com a educação, pra ter, vamos dizer assim, uma fluência na Libras e poder também incluir mais pessoas? É muito importante, né? Como a gente já tem uma lei sancionada, a gente só quer que a lei seja seguida, seja obedecida, né? Só que muitas vezes a gente não tem um apoio de fazer uma capacitação, por exemplo, né? As escolas que a gente trabalha, vou falar assim, na área da educação, tá? Então, muitas vezes a gente não tem um apoio. Então, precisamos, por conta própria, correr atrás, se capacitar. E o que eu vejo muito é que isso acontece quando os professores, eles têm contato com a criança surda. Eu, por exemplo, estou com uma criança de 10 anos, alfabetizando essa criança, e os professores, eles começaram a ver a importância por não conseguir entender o que a criança estava dizendo. E essa semana, ela teve o entendimento do porquê ela está usando máscara há quase dois anos, né? Por conta da pandemia. Ela não sabia, ela sabia que tinha que usar máscara, mas ela não sabia o porquê. Porque nem os pais, nem os professores conseguiram explicar por não ter essa comunicação em Libras. E essa semana eu falei pra ela, eu expliquei tudo, contei pra ela o porquê, sempre mostrando imagens. E aí ela falou, puxa vida, e esse ano agora a gente vai tirar a máscara? Eu falei, não, eu não sei, precisa da vacina. Então, eu fui explicando tudo isso pra ela. Então, o que eu percebo é que muitos profissionais que têm o contato com a criança surda ou adolescente na escola, eles começam sim a se preocupar, mas a gente ainda não tem uma quantidade suficiente, por exemplo, de professores capacitados pra ajudar essas crianças surdas. Então, a gente precisa sim conscientizar cada vez mais a população pra que essas pessoas possam se capacitar pra ter uma comunicação efetiva. Muito bem. E pra questão dos pais, você citou aqui dos professores, os pais de alunos surdos, pais ouvintes, você vê que talvez está surgindo mais ainda a consciência deles de aprenderem e conseguirem já empregar isso com a criança desde pequena? Infelizmente, não. Porque, assim, como eu falei, 90% das crianças surdas nascem de uma família ouvinte. E esses ouvintes, eles até o período da escolarização, eles têm contato só com os médicos. E os médicos, muitas vezes, acreditam que eles precisam aprender a falar pra eles se tornarem normais. E aí, o sonho dos pais é ter um filho normal. E aí, eles proíbem a língua de sinais. Ainda hoje, nós temos essa proibição de muitos profissionais. Nós temos duas visões diferentes. Uma visão clínica patológica, que acredita que a deficiência auditiva é uma doença, ela precisa ser curada através de um implante. E nós temos uma visão sócio-antropológica, que nós vemos o surdo como uma pessoa diferente. Uma pessoa que tem uma língua diferente. E se a gente conseguir aprender esse idioma, nós vamos ser igual. Nós não vamos ter diferença nenhuma. E como, muitas vezes, os pais, eles não têm esse respaldo, então, eles acreditam que os filhos precisam ser normais. E eles precisam aprender a falar. E aí, eles não aceitam a língua de sinais. E esses pais, eles só vão aceitar a língua de sinais quando eles tentaram de tudo e viram que não deu certo. Por exemplo, essa menina, ela fez o implante, ela não aprendeu a ouvir, ela não aprendeu a falar, ela tem 10 anos e ela, agora que ela está aprendendo a língua de sinais. E isso aconteceu com vários surdos aqui da região. Nós temos surdos que hoje já têm 30, 38 anos, que aprenderam a língua de sinais com 20 anos. Então, imagina você viver 20 anos da sua vida no isolamento, porque você compreende, não compreendendo o que está acontecendo à sua volta, porque você entende alguma coisa, mas será que é isso que realmente eu entendi? Será que é isso que queriam dizer? Por conta de não ter uma comunicação no idioma dele, que é a Libras. Muito bem. E nós temos mais alguns recados da Aline Camargo. Ela coloca que nem sempre os pais estão abertos à ajuda, o que dificulta a questão da comunicação. E ela manda também, né? O surdo que não possui a vivência com a Libras não gosta de ser chamado de surdo, e sim de deficiente auditivo. Acontece isso mesmo, Flávia? Então, na verdade, os surdos, eles não querem ser diferente. Eles são. Nós sabemos que eles são diferentes, nós sabemos que ele tem uma deficiência, porque a surdez, ela é sim uma deficiência. Por mais que nós tratamos isso como uma diferença, sabemos sim que é uma deficiência. E os surdos, eles não gostam de ser diferente. E aí, muitas vezes, eles acabam dizendo que eles não são surdos, e sim deficientes auditivos. Os surdos, eles têm o costume de mandar mensagem de áudio. Por exemplo, no meu WhatsApp, eu recebo mensagem de áudio de surdo do Brasil inteiro. Mas, eles não sabem falar, porque eles não ouvem. Então, eles não sabem essa diferença de surdo e deficiente auditivo, a não ser que for explicado para ele. O deficiente auditivo, ele ouve um pouquinho, o surdo, ele não ouve nada. Se isso for explicado para ele, aí ele vai falar, não, então agora eu comecei a entender. Muitas vezes, os surdos passam um caminhão, por exemplo, e os surdos falam que eles ouviram. Mas, eles não ouviram o caminhão, eles sentiram a vibração. Então, precisamos falar, não, você não ouviu, porque realmente o seu ouvido não funciona. Você sentiu. Sentir é diferente de ouvir, para eles começarem a entender que eles não ouvem. Mas, eles podem sim ter uma vida como qualquer outra pessoa, sem a audição. Então, o surdo, alguns surdos falam até, ah, eu falo. Mas, quando a gente pede para eles falarem alguma coisa, eles não conseguem pronunciar a palavra, porque eles não aprenderam a falar. Mas, eles acham que eles falam. Então, tem essa dificuldade. Por isso que precisamos alfabetizar, e precisamos ensinar todos esses pontos, para que o surdo comece a compreender qual é a realidade dele. Qual é a realidade dele.